Billy Burker, Ruby Lane. A filha da Mary. É. Isaac Milton, Harry Rooker. Eu não preciso ir na aula pra saber esses nomes. Os assassinos de Shadeside. Tirando um. O Tommy. Alice, isso não tem graça. Você acha que eu entalhei o nome do seu namorado na pedra maciça com as minhas unhas? Outra pessoa fez isso. Tommy? Oi? Eu não sei o que você usou, mas podia dividir. Babaca. Tommy! O que você tá fazendo? Tommy? Não é? Não, 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 não. Não, não, não. Mas eu não sei o que você está fazendo. Não sei. Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau.